Apesar do medo, apesar do receio, em razão do alto cargo que era, da complexidade do edital, a partir do método de aprovação eu consegui realizar o meu sonho. Hoje eu sou uma aprovada no concurso da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Meu nome é Lorena Araújo, eu nasci em Mossoró, Rio Grande do Norte, mas atualmente estou morando em São Caetano do Sul, em São Paulo. Quando eu me formei, eu fui procurar formas de estudar, mas resolvi apenas começar a ler livros. Eu simplesmente comecei a ler as matérias que eu tinha mais dificuldade, sem ter nenhum método, sem ter nenhuma estratégia, mas sempre, ao final do dia, me sentia cansada, às vezes até desesperançosa, sem saber de fato quando eu iria passar, em qual concurso eu conseguiria passar. Quando eu percebi e realizei diversos concursos e não vinha a aprovação, Então, foi a partir desse momento que eu resolvi procurar maneiras, dicas, que pudesse me ajudar, pois eu sabia que se continuasse daquele jeito, seria muito difícil alcançar uma aprovação rapidamente. Quando eu comecei a ver os vídeos do método de aprovação do professor Gerson, eu vi muitos comentários nos próprios vídeos, falando acerca do curso em si, que todo mundo estava muito satisfeito, então eu analisei vários vídeos, e percebi também que, em razão do cargo ocupado pelo próprio Gerson, de defensor público, além das parcerias com o professor Luiz Flávio Gomes, por exemplo, percebi que sim, que valeria a pena fazer o curso, por sorte. Pouco tempo depois, abriram as vagas de uma nova turma. Quando eu fui fazer minha inscrição, inclusive, já não tinha mais praticamente vagas, então eu vi que a partir dali valeria a pena, senão eu teria que esperar uma nova turma abrir. Quando iniciou o curso, eu percebi de fato que a forma como eu estava estudando não era a correta, não era a mais eficaz, e por meio dessas dicas eu já de pronto revi, repensei a forma como eu estava estudando e quis aplicá-las. Eu tinha muita preocupação em razão do cargo que eu almejava, o concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional, o edital era enorme e eu não sabia como eu poderia ser aprovada se eu não teria tempo suficiente para esgotá-lo. E fiquei muito satisfeita por ter acreditado e ter confiado no Gerson, no método de aprovação. Perceber que, de fato, aquela aposta que eu tinha feito, tinha se concretizado, tinha valido a pena. Se não fosse ele, eu demoraria mais para passar nesse concurso, ou até mesmo desistiria de prestar um concurso nesse grau de complexidade e de dificuldade. Portanto, ele me deu essa confiança de acreditar em mim e acreditar no método de aprovação. Com a aprovação no concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional, eu pretendo seguir a carreira de advogada pública, foi sempre o meu sonho desde a faculdade, mais especificamente esse concurso. Legenda Adriana Zanotto